Hoje é um dia muito importante, em primeiro lugar porque é o Dia Nacional da Água, dia 1 de Outubro de 2021 e estamos obviamente a celebrar a Gala de Atribuição dos Prémios Guarda-Rios. Pretendemos, desde as entidades públicas até às entidades privadas, dar relevo àquilo que são boas práticas. E a nossa ideia é projetar quem faz bem e sinulizar quem está errado. Este prémio para nós foi muito importante porque foi um reconhecimento de todo o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo destes três anos e claro que depois de dias muitas vezes difíceis de trabalho a lidar com estas problemáticas associadas aos nossos cursos de água receberam um prémio destes é espetacular. Estarmos aqui a falar é sempre positivo porque quanto mais falarem, mais informação passa. Porque as pessoas de antes andavam tudo a correr de um lado para o outro, mas elas estão a começar a perceber se nós não cuidarmos das nossas linhas de água, dos nossos ribeiros, dos nossos rios, isto do futuro será muito mal para as gerações que vêm. E falmem os miúdos que hoje têm dez, doze, doze anos vai ser complicado. Nós agradecemos ao Giotto a oferta deste prémio que é o reconhecimento daquilo que temos feito pelo Tejo. É uma motivação também para fazermos mais e é também a responsabilidade de preservar no caminho de defender o Rio Tejo. Eu tive muita curiosidade em estar aqui porque eu fiz uma grande campanha para que este prémio das mais práticas fosse entregue à entidade que o vai receber. Para nós, de facto, é fundamental que estas mais práticas sejam reconhecidas pela imprensa e que isto venha a público. E é uma chamada de menção construtiva porque aquilo que nós desejamos é que as nossas instituições. Atribuíram-nos uma menção honrosa pelo projeto Peixes Nativos, que é um projeto implementado pelo ISPA em parceria com a Águas do Tejo Atlântico. O trabalho de preservação dos habitats, das espécies em perigo, tem que ser feito desenvolvendo parcerias, estabelecendo sinergia. Portanto, o que estamos aqui hoje a viver, esta noite simpática em que muitos de nós não nos conhecemos, mas que temos a oportunidade de trocar experiências é super enriquecedor, na minha opinião. Um abraço para a Luzana. E aí Obrigado.